O que acabou? Eu vi uma morena sentada na beira da praia Ela penteava seus cabelos ao luar Eu vi uma morena sentada na beira da praia Ela penteava seus cabelos ao luar Mas que caboclesa, é tabocliara Ela desceu o rio todo até chegar ao mar Mas que caboclesa, é tabocliara Ela desceu o rio todo até chegar ao mar Eu vi uma morena sentada na beira da praia Ela penteava seus cabelos ao luar Eu vi uma morena sentada na beira da praia Ela penteava seus cabelos ao luar Mas que caboclesa, é tabocliara Ela desceu o rio todo até chegar ao mar Mas que caboclesa, é tabocliara Ela desceu o rio todo até chegar ao mar Ela desceu o rio todo até chegar ao mar Mas que caboclesa, é tabocliara Ela desceu o rio todo até chegar ao mar